Chegando em Ceará, se isso já tá ali, pronto pra... Vai tomar conta da prefeitura mesmo, é? Eita! Ele tá com o Fernandinho, porque o Fernandinho deve a ele, mas o Fernandinho não vai ganhar aí, ele se lasca de todo jeito. Fernandinho vai ganhar não. Oxi! Só dá quarenta, meu. Quarenta lá é jovem. Bibi apoia o quê? O quarenta? Não, é o sobrinho que ela aí... Novinho, que é o sobrinho dele. E aí, gente? Tudo estando em Ceará, hoje dia da eleição. Lugazinho aqui que eu amo, esse casaril da época do Império. Passando aqui, deixando a vocês... Minha Ceará... Pra vocês. Aquele caminho da estação ferroviária ali, ó. Aquele caminho da estação ferroviária ali, ó.